Desde que a conheci Tudo para mim mudou Pois tão logo descobri Que o amor nasceu dentro de mim Os seus olhos me fascinam O seu corpo me seduz Vem matar a minha sede Querem sua fonte Me abastecer de amor Viajei no seu passado, estou no seu presente Penetrei na sua mente e em seus pensamentos Sei tudo o que você pensa, sei que você me quer Portanto não adianta dizer que você é Visagem, miragem Pois sei você é real Visagem, miragem Pois sei você é real Tenho jeito de menina Felina, linda mulher Pois quando a tenho em meus braços Meu sangue ferve Enlouqueço sim, não faço amor Visagem, miragem Pois sei você é real 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 Visagem, miragem